o segundo o português Samuel, você entregou quando? Foi junto com a prova na semana da prova Samuel, eu vou verificar então porque eu não recebi o seu trabalhinho, tá bom? Tá, ok Mas eu vou verificar e aí a prof deixa um recadinho para você na nossa próxima aula eu só vou pedir, Samuel, então que você abra novamente o trabalhinho e verifique se foi esse mesmo que você fez para ver se não fez nenhuma confusão, mas a prof também vai verificar, ok? Obrigada, Samuel Página 39 39 da apostila Deixa o prof abrir aqui também o meu material Ah, hoje nós vamos falar da concordância nominal todos se localizaram? Sim, prof a gente já começou a fazer o comecinho dessa página Isso, vocês fizeram ali até a letra B, né? que eu havia pedido e aí ficou a partir ali da parte de concordância nominal tá bom? Tá bom? Eu vou gravar aqui também pelo eu não sei, vocês perceberam se começou a gravação da aula pelo colégio? Sim, pronto Começou? O que? Ah, então tá Tá, ótimo Meus queridos, então vamos lá Ali na página 39 nós vamos falar sobre concordância a prof já havia falado sobre isso com vocês tá bom? E aí pelo nome quando a gente ouve parece que é algo difícil mas não é muito simples aqui nós vamos ver que os determinantes ele precisa concordar com o núcleo do sujeito por exemplo se o núcleo do meu sujeito é a palavra menino os determinantes precisam concordar menino está no singular no masculino então tem que ser o menino ou um menino tá? se eu vou usar algum adjetivo ele também precisa estar no singular para concordar isso é a concordância os termos precisam estar todos iguais ali todos é no mesmo formato singular tudo no singular plural tudo no plural isso é a concordância nominal é a concordância entre os nomes tá bom? nós vamos lá então para a página 39 a prof quer ver se consegue adiantar bastante hoje nosso conteúdo vamos ver aqui onde a gente consegue caminhar tá bom? releia este trecho de notícia e observe os núcleos dos sintagmas destacados deixa a prof compartilhar aqui a nossa tela que aí fica mais fácil para todos muito bem então aqui na concordância nominal a tecnologia vem permitindo a criação de inúmeras versões de robôs muito interessantes algumas citações são extremamente úteis e outras nem tanto de robôs cortadores de papel a robôs dançarinos separamos uma série de invenções curiosas e bizarras que você certamente no mínimo vai se divertir com elas e agora nós vamos completar esse quadro aqui abaixo na letra A complete o quadro indicando os determinantes relacionados aos substantivos núcleos dos sintagmas indique também gênero e número dos substantivos e dos determinantes então vamos lá meus queridos ali na primeira linha substantivo núcleo do sintagma é tecnologia qual é o determinante dessa palavra ali no texto? quem está ali do ladinho da palavra tecnologia? isso então meu determinante é o artigo A vamos ali na segunda parte da tabela gênero e número dos substantivos esse substantivo está no masculino ou no feminino? feminino no singular ótimo feminino singular e do determinante como esse determinante está? está no feminino ou no masculino? feminino singular ou plural? feminino singular ótimo vamos para a segunda vocês não precisam nem escrever só participem agora e aí a prof já projeta daqui a pouco e vocês anotam a resposta mas participem vão olhando vão perguntando vão falando também tá bom? mesmo que você tenha dúvida aí na resposta fale sem problema o segundo núcleo ali cita criações desculpa eu ia falar citações criações qual é o determinante que está do lado de criações? olha ali no texto algumas isso algumas a palavra criações está no masculino ou feminino? no masculino eu falo os criações? não é feminino feminino singular ou plural? plural plural e o determinante está no masculino ou no feminino? a palavra algumas feminino? isso singular ou plural? plural plural ótimo vamos para o terceiro núcleo o robôs quem é que está ali do lado de robôs? qual é o determinante? dançarinos ótimo dançarinos o meu núcleo ali o substantivo robôs masculino ou feminino? masculino singular ou plural? plural ótimo e o determinante a palavra dançarinos está no masculino ou feminino? masculino singular ou plural? plural ótimo então eu já vou projetar já vou para ali a letra B mas o que eu quero que vocês percebam que o núcleo e o determinante ele vai estar igualzinho ali quanto a classificação de gênero e número isso é concordância tá bom? a letra B observe suas respostas no quadro e assinale a afirmação verdadeira primeira o núcleo de um sintagma e seus determinantes são flexionados no mesmo gênero e número a segunda a diferença de flexão de gênero e número entre o núcleo de um sintagma e seus determinantes a terceira o núcleo de um sintagma e seus determinantes são flexionados no mesmo gênero podendo a flexão de número ser diferente e a última o núcleo de um sintagma e seus determinantes não são flexionados no mesmo gênero podendo a flexão de número ser a mesma. Qual dessas afirmações aqui é verdadeira? O prof. Pode falar, Enzo. Eu acho que é a terceira. De acordo com o que nós falamos ali no nesse quadro que nós preenchemos ali nessa tabela. Não é a terceira, Enzo. Então, peraí. Muito bem. A prof. vai projetar aqui e vocês já podem completar, então, aí o material de vocês, tá bom? Eu vou esperar um minutinho. E aí vocês vão percebendo como que é fácil essa questão aí da concordância. Prof. Oi? As palavras singular, plural, singular, plural, eu vou pôr abreviado, tá? Porque não vai caber. Pode pôr, pode pôr abreviado. Não tem problema, não. Quem já for concluindo este exercício, já pode ir para a página 40 e já pode resolver o exercício 32. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 4. Terminaram? Pronto. Sim. Eu não entendi muito bem. Ó, o 32. Aqui você vai completar com essa questão da regra geral da concordância, se a flexão D a gente vai flexionar em gênero e em número, certo? Se é masculino, tudo fica no masculino. Se é número, é singular ou plural. Se é singular, tudo no singular. Se é plural, tudo no plural. Mas se tiver dúvida, deixe que aí nós vamos falando juntos, tá? Vamos resolvendo juntos o exercício. Prontinho, meus queridos. Prontinho, meus queridos? Prontinho. Prontinho, meus queridos? Posso passar? Pode, pronto. Exercício número 32. A prof. vai projetar aqui, então, e nós já vamos falando sobre ele, tá? Porque aqui nem tem como a prof. é explicar. Complete as lacunas e veja a regra geral da concordância entre os substantivos e seu determinado. Então, a regra geral me diz que a flexão de gênero e de número dos determinantes, ele acompanha a flexão do substantivo à questão relacionada no sintagma nominal. Essa é a regra geral de concordância nominal. Então, os determinantes são aquelas palavrinhas que acompanham o núcleo, normalmente esse núcleo é um substantivo, e eles precisam, então, estar ali flexionados do mesmo jeito que o substantivo. Masculino, se é masculino, feminino, se está no feminino, se está no singular, o determinante fica no singular. Se o núcleo está no plural, o determinante deverá estar no plural. Isso tudo, meus queridos, nós estamos falando de sintagma nominal, tá? Lembrando que a oração, ela é dividida em sintagma nominal e sintagma verbal. A parte do sintagma verbal, vocês ainda não aprenderam. Isso a gente vê lá no finalzinho do ano, e depois é revisto lá no sétimo ano, tá? Por enquanto, a gente fica somente no sintagma nominal. Nós temos aqui o trecho de uma resenha. A prof vai dar um minutinho para vocês fazerem a leitura, realizem a leitura, tá? A prof... Oi? A primeira vez que passava esse desenho, Dolore, eu sempre assistia. A prof também já assistiu várias vezes, eu gosto desse desenho. Aí que fica a pergunta, quem não gosta desse filme? Verdade, é isso. Na minha opinião, ele podia... É que não é bem um filme, né? É um desenho, porque não tem como fazer filme daquilo. Não, aquele lá, é pior que ele é um filme mesmo, ele não é um desenho. O filme, ele não é um desenho, tem vários episódios. Mas vamos voltar então aqui para a nossa atividade, tá? A prof vai ler ali. A regra geral de concordância... A regra geral diz o quê? O que nós completamos ali em cima, que a flexão de gênero e número dos determinantes acompanha a flexão do substantivo, tá? Porém, nós vamos ver aqui, olha só, que a regra geral de concordância deixa de ser seguida se houver mais de um adjetivo acompanhando o substantivo. E se o adjetivo estiver antes do substantivo. Quando eu tenho essas situações, o que a regra me diz? Eu vou projetar aqui, eu vou fazer a leitura, eu quero que vocês acompanhem, porque senão já vai aparecer a resposta aí para vocês. A prof não quer mostrar a resposta ainda. Ali no box, na lateral do material de vocês, eu quero que vocês destaquem isso. Isso é bem importante, nós estamos falando ali da regra de concordância do adjetivo que acompanha o substantivo, tá? Então, vamos lá. Na língua portuguesa, a regra geral, no entanto, não se aplica quando há dois ou mais substantivos aos quais se liga um adjetivo. Então, se eu tenho aqui dois ou mais substantivos ligados a um adjetivo, há uma alteração. Neste caso, é necessário observar primeiro a ordem das palavras. Então, vamos ver cada uma aqui das regrinhas. Um adjetivo, adjetivo é a palavra que dá a característica, antes de dois ou mais substantivos. O que acontece? O adjetivo, ele deverá concordar em gênero e número com o substantivo mais próximo. Olha o exemplo, corajoso, pensamento e decisões. Então, corajoso é o meu adjetivo. Eu tenho ali dois substantivos, pensamento e decisões. E o meu adjetivo, ele está concordando com o mais próximo, tá? E isso quando o adjetivo está antes do substantivo. Segundo tópico, um adjetivo após dois ou mais substantivos. Agora, é o contrário, o adjetivo está depois do substantivo. Então, o adjetivo, ele poderá concordar em gênero e número com o mais próximo ou com todos os substantivos. Pensamento e decisões corajosas ou pensamentos e decisões corajosos. Então, admite as duas formas. Na língua portuguesa, se houver substantivos masculinos e femininos juntos, o plural é sempre no masculino, tá? Meninos e meninas corajosos. Ok? Então, pensando aí nessa regrinha que a prof acabou de ler pra vocês. Vamos completar, vocês podem pular ali a regra ali onde está, que nós vamos fazer juntos. E completar o exercício 34. Complete as lacunas com o adjetivo indicado, fazendo a concordância conforme a norma padrão. O menino vestiu calça e camiseta. Olha lá, eu tenho dois substantivos. O meu adjetivo está depois, tá? Letra B. Consumidores e lojistas participaram de uma passeata na tarde de ontem. Letra C. A busca por alma e corpo é um tema frequente na literatura. E na letra D. Os dados serão coletados por meio de pesquisa e questionários. E dentro dos parênteses está o adjetivo que vocês deverão utilizar. Pronto. Oi? O que é sádio? Sádio. 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 Sádio que não há doente. Sádio, tá? Que é sádio. Não há doente. Sádio. Sádio. Vamos lá. Concluíram esse exercício? Sim, prof. Vamos lá, então. A primeira questão aí, a regra geral de concordância deixa de ser seguida se houver mais de um adjetivo acompanhando o substantivo? E se o adjetivo estiver antes do substantivo? Então, a regra geral se aplica mesmo se o adjetivo estiver anteposto ao substantivo. Olha ali, pequeno robô. E se houver dois ou mais adjetivos para o mesmo substantivo? Terra, inóspita e entulhada. E o exercício 34 já vou deixar aqui. Então, vestiu calça e camiseta limpa ou limpas? Qualquer uma das duas respostas, ela está correta. Consumidores e lojistas mineiros. A busca por alma e corpo pode ser sadio ou sadios. E os dados serão coletados por meio de rápida pesquisa e questionário. Não, porque ele tem que concordar com a palavra pesquisa. Ah, tá. É essa primeira regrinha aqui, ó. Um adjetivo antes de dois ou mais substantivos, o adjetivo deverá concordar em gênero e número com o mais próximo. E o mais próximo aqui é pesquisa e ela está no singular, tá bom? É pra fazer a regra? Isso. Isso. Tchau. 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 Posso dar sequência? Sim, espera um pouco, estou aqui, vou copiar a roda. Sim, espera um pouco. Não conseguiu corrigir tudo durante a nossa aula, alguns exercícios também que a professora não conseguiu corrigir aqui durante a aula, porque o nosso tempo é restrito, tem o gabarito lá para fazer a correção, tá bom? Então eu preciso que vocês verifiquem lá no roteiro de cada dia o que está sendo orientado lá para vocês realizarem. Aparece lá o gabarito? É sinal que vocês precisam fazer a correção do material de vocês, tá bom? Pronto, pronto, pode passar. Então vamos lá, nós vamos falar um pouquinho agora sobre as aspas. As aspas, ela é empregada, é um sinal de pontuação, né, empregado em algumas situações. Aqui nesse trecho, nós estamos vendo aqui as aspas, ela está fechando aqui uma fala. Nessa notícia aqui do robô Sofia, aparece ali alguns trechos com as aspas. Então ela é utilizada para indicar uma fala de um especialista, de uma pessoa entrevistada. Ela também é usada quando a gente vai, quando a gente quer assinalar, por exemplo, uma expressão popular ou um regionalismo, tá bom? Então assim, há várias situações em que nós utilizamos as aspas. A mais comum que a gente encontra em maior número é para assinalar a fala de alguém, mas não é somente esse o uso das aspas, tá bom? Ali então, vem falando assim, na notícia sobre o robô Sofia, é empregada em algumas passagens um sinal de pontuação chamado de aspas. Então nós temos aqui um garçom, é um farmacêutico com um inventário limitado, brincou Sofia. Robôs como Sofia estão no início, indicou o especialista em inteligência artificial, que também tem em seus catálogos androides mais simples e acessíveis para o consumidor. Nós temos aqui um outro trecho, tá? E aí a questão letra A, o que os trechos, entre aspas, têm em comum? Então todos eles sinalizam a transcrição fiel da fala do entrevistado, do especialista. Então eu quero que vocês anotem aí que elas sinalizam a fala do entrevistado ou do especialista. Aqui na lateral do material de vocês, há uma dica e ela é bem legal, tá? Muitas pessoas têm dúvida. Se a citação estiver inteira, o ponto fica dentro das aspas, ele fica fora das aspas? Então a dica é, e eu vou sugerir que vocês grifem isso aí no material de vocês. Se a citação estiver inteira entre aspas, o ponto fica dentro dela. Se a citação não estiver inteira, o ponto vai depois das aspas. Prófio, onde você está? Onde você falou que eu quero grifar? Aqui, olha, onde aparece dica, aqui na lateral do material. Dica, se a citação estiver inteira entre aspas, o ponto fica dentro delas. Caso contrário, o ponto vai depois das aspas. Aqui na letra B, as aspas que acompanham a palavra sonha no título da notícia, indica que ela não está sendo usada em seu sentido mais habitual. Nós vimos isso em um exercício que nós fizemos lá no caderno de atividades. Aqui vocês vão assinalar o trecho em que as aspas são usadas pelo mesmo motivo. Então aqui é na alternativa número 1. A palavra pele, ela também está aqui entre aspas, porque ela não foi usada no seu sentido real, ela foi no sentido habitual, ela foi utilizada aqui como um outro sentido. Então a ampla variedade de suas mudanças de expressão, a capacidade de interagir respondendo perguntas e o tato hiperrealista de sua pele, transformaram Sofia na estrela de uma conferência mundial sobre inteligência artificial, organizada pela União Internacional das Telecomunicações, a UIT. Já assinalaram? Aqui o material de vocês traz também a explicação sobre as aspas simples. As aspas simples é quando ela só tem um sinalzinho dela, normalmente as aspas são esse sinal com dois, com dois sinaizinhos aqui, e quando eu tenho a aspa simples, ela é marcada apenas por um. E quando é que eu uso? Então quando eu já usei as aspas duplas, as aspas duplas, aí eu vou então, e tem algo que eu quero destacar ali dentro desse trecho, então eu vou usar as aspas simples. Tem um exemplo ali, nunca vi esse terminador do futuro, e me pergunto se gostaria do filme. Então o título do filme está assinalado por aspas simples, porque ela está dentro de um trecho que já foi utilizado, as aspas duplas, tá bom? Exercício 36. Sabendo que títulos de capítulos, de livros, poemas, crônicas, reportagens, etc., podem ser apresentados entre aspas, escrevam uma frase citando um título. Essa é a resposta pessoal. Vocês vão criar aí uma frase, onde vocês vão usar o nome de um filme, de um livro, de um texto. O material trouxe aqui como exemplo, olha, achei muito interessante o livro Don Quixote. Então, é o título do livro e ele está entre aspas. Pronto? Pronto? Eu quero que vocês leiam as respostas de vocês agora, deste exercício 36. Pronto, posso ler? Pode. Já vi Bela e a Sera e gostei muito. Fala de novo, eu não entendi. Já vi Bela e a Sera e gostei muito. Ah, ótimo. Daí Bela e a Sera você colocou entre aspas. Sim. Ótimo. Quem mais? Pronto, posso falar que eu coloquei? Pode. Eu coloquei assim, meu livro de ano e achei muito interessante. Ótimo. Ô, prof. Oi? Eu também escrevi aqui o meu. Pode falar. Ó, não sei se eu vou falar o nome do filme certo, que tem gente que fala que é A Vida é uma Festa. Tem gente que fala que eu escrevi o filme, mas é, eu escrevi. Eu amei o filme A Vida é uma Festa. Ótimo. Então, o que vocês precisam guardar aí é que esses títulos, eles precisam estar entre aspas, tá bom? O pessoal já está quase terminando a nossa aula. As próximas páginas, eu vou pedir para vocês realizarem, tá? O nosso gabarito, a prof. planejou trabalhar até a página 44. E não, nós não vamos conseguir trabalhar tudo nessa aula. Então, vão realizando aí o que vocês conseguirem. Na próxima aula, a prof faz uma retomada. Vou disponibilizar o gabarito também para correção, tá bom? Mas é importante que vocês realizem aí as atividades, tá? Não é porque a prof. vai disponibilizar o gabarito que vai ficar esperando e só copiar. Porque depois não aprende. Beleza? Ô, prof. E daí a gente faz até a página 44 e na próxima aula você vai corrigir? Isso. E na próxima aula você vai, tipo, explicar os exercícios também? Não, daí a prof. só vai corrigir. Ah, tá. Daí eu vou explicar algum exercício que vocês ficarem com dúvida. Daí aquele exercício que teve dúvida, a prof. para e explica. Senão eu só vou fazendo a correção. Tá bom? E aí, nas próximas aulas, a prof. já pretende começar o conteúdo de terceiro bimestre. Mas primeiro nós vamos concluir aqui a apostila. Beleza, meus queridos? Ô, prof. Pode falar, Enzo. Eu já tô aqui com as duas apostilas novas aqui do meu lado. Ótimo. Primeiro a prof. vai terminar esse material do segundo bimestre. E aí a gente já dá início ao terceiro bimestre. Tá bom? Mais alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram me perguntar? Não? Então, meus queridos, um bom final de semana para vocês. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.